Bom, agora 8h19, as urnas já foram abertas em todo o Brasil, então a gente dá mais uma passada no TRE aqui de São Paulo com o repórter Camila Yunis. Camila, os trabalhos por aí desde a abertura das urnas, como é que está? Olha, Tiago, a gente já está toda imprensa aqui na expectativa, não tivemos ainda nenhum boletim, nenhuma notificação emitido ainda pelo TRE, mas a expectativa é de que ao longo do dia vários boletins sejam emitidos, as urnas acabaram de ser abertas, como você bem destacou, e a gente vem noticiando, mas a gente ainda não teve nenhum boletim, nenhuma notificação. Essas notificações vão sendo feitas ao longo do dia com relação a possíveis problemas nas urnas eletrônicas e também possíveis crimes eleitorais que aconteçam no estado de São Paulo. Isso falando sobre o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Vou trazer alguns números que a gente tem, Tiago. Aqui em São Paulo nós temos 115.557 urnas, né? São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil e temos também números com relação aos mesários voluntários. Teve um crescimento, viu, com relação ao último pleito de 2018. Para a gente ter uma ideia, em 2018, 26,7% dos mesários eram voluntários. Esse ano, em 2022, 63,1% de mesários voluntários. E também trazer agora um panorama com relação aos números de eleitores no interior e na capital. Obviamente, São Paulo é um estado grande. A concentração maior dos eleitores estão no interior de São Paulo, representando aí 73,13% dos eleitores. Na capital paulista, a gente tem também um número expressivo aí de 26,87%. Agora, a maior faixa do eleitorado, ele se concentra aí numa faixa etária de 40 a 59 anos, representando aí 35,72%. A gente, claro, vai seguir acompanhando todos os detalhes. Importante a gente destacar também, Tiago, com relação ao e-título, né? Ontem era o prazo máximo, né? O prazo final para que o cidadão pudesse baixar o e-título. Então, quem ainda, quem porventura não baixou o e-título, não consegue fazer hoje, né? Então, na hora, precisa apresentar o título de eleitor e também não consegue fazer a justificativa, caso tenha se planejado para fazer a justificativa pelo e-título. E não baixou o aplicativo, precisa fazer em uma sessão eleitoral. Então, a gente tem a expectativa também, daqui a pouco, aqui no TRE, que o presidente do TRE de São Paulo fale e dê algumas declarações, traga algumas notificações a respeito dessas eleições. A gente, claro, vai seguir acompanhando todos os detalhes daqui, Tiago.